E aí galera, beleza? Queria trazer um vídeo novo aí pro canal, como vocês podem ver, o jogo contra o Brick. Eu fiquei um tempinho sem postar vídeo aqui no canal, eu sei, eu tô passando por algumas fases difíceis da vida, isso, aquilo. Tá uma confusão minha vida, sério. E eu também não tô mais fazendo música ultimamente, eu tô meio parado, eu sei, isso é muito ruim. E eu não consegui parceria com mais ninguém, eu sei, eu tô pensando em conseguir uma parceria nova, fazer umas coisas bacanas, sabe? Então tá meio difícil também, nossa, eu tô, sabe, daquele jeito. O maior assassino de todos é o tempo. Ele é implacável. Você tem que saber de uma coisa. O tempo foi destruído, uma ruptura provocará o fim do tempo. Eu quero mostrar minha reação assistindo ao vídeo desse jogo incrível. Procuramos um dispositivo pra arrumar isso. Me desculpa aí, galera. A coisa ficou feia. Ou o Serene estava lá pra nos impedir. É, ele tem superpoderes. Assim como eu. Eu não consegui parceria com mais ninguém. Deu errado. E claro. Tá complicado a situação. E esse cara do jogo aí, o Peter Beelich, que fez o Game of Thrones. Eu achei isso bem bacana. Nossa, que paisagem, velho. Eu gosto de jogo que tem paisagem, mano. Olha isso, velho. Voltei pra ver meu melhor amigo, Paul Serene. Queria me mostrar um projeto que estava desenvolvendo. Todo jogo que tem paisagem é incrível. Meu irmão Will, que era cientista, estava envolvido. O Paul disse que mudaria o mundo. Ele tinha razão. Caralho! Vê se presta atenção, cara. Nossa! Some daqui! Sai do meio da rua! Vixi. As ideias. Universidade de Riverport. Aqui estamos. E esse jogo, como vocês podem ver, está dublado. Como vocês podem ver. Ei. Que eles fizeram. Valeu pela carona. Sem problema. Caralho, que mulher maior educada, velho. Mostrou o dedo do meio pro cara, mano. Que mulher sem noção. É, gente desrespeitosa. Você ficou longe por seis anos. Eu e o Paul tínhamos continuado em contato. Mas o Will, não muito. Muitas coisas mudaram. Como isso fez você se sentir? Eu estava feliz de ver o Paul. Paul! Acabei de chegar no campus. Cadê você? E tipo assim, galera. Eu não estou mais fazendo parceria com ninguém de música. Está complicado. Como eu tinha falado para vocês. Ah, é. E eu fiz a minha tatuagem também. Como vocês podem ver. Tatuagem. Aí, ó. Eu desculpa aí, galera. É que está difícil, velho. Você era próximo do Serene? Antes da experiência? Ele tem cuidado de mim desde que a gente era criança. E talvez, amanhã para frente, vai ter outros vídeos aqui no canal. Eu espero por isso. E como vocês viram, a última moça que eu fiz foi com a minha amiga Letícia, Eduarda. Eu soube muita pressão. Eu tenho talento. Ele precisava de um amigo. E eu queria ajudar no que fosse possível. Filho da puta. Caraca, mano. Jack Joyce. Em carne e osso. O prezado do Sr. Paul Serene. Com a boa, Magnate. Cala a boca e chega mais. Seja bem-vindo. Seis anos. Estava achando que você não ia voltar nunca. Nossa, mano. A modelagem dos personagens está incrível, mano. Parece que é pessoa real falando uma com a outra, velho. Caraca, mano. Que jogo incrível, velho. Por aqui. Vamos subir para o laboratório de projetos. E tipo assim, galera. O foco do meu canal é trazer coisas que eu gosto, sabe? Que me faz feliz. Às vezes é difícil, mano. Fazer parceria de um bote com alguém, assim, pedir uma ajuda, assim, tal. Eu estou precisando disso. Por aqui, Jack. Vamos subir. Mano, ultimamente está difícil, velho. Eu tento, sabe, não chorar, mas... Mas o que, né? Ainda se preocupa com ele, né? Se o Will tiver feito alguma cagada... Jack, olha. Eu estava triste também, galera. Vocês de agora... Não é à toa que eu estou guardando segredo sobre isso tudo. O projeto em que a gente está trabalhando vai mudar o mundo inteiro. Sabe? Por que será que eu estou pressentindo uma das suas apresentações grandiosas? Nem pensar. Caramba, velho. Que paisagem, cara. Uma apresentação para explicar o projeto na hora certa. Nossa, quem botou isso aí? Nossa, estou chocado. Ok. Chega de enrolação. O laboratório fica por aqui, Jack. Vamos. Mano, esse jogo é incrível, cara. Olha essas luz, mano. Do lugar. Você não mudou nada. E, tipo assim, vocês vão perguntar qual é o significado da sua tatuagem. Que eu fiz, como vocês podem ver. Significa poder, proteção, saúde, vigor. Ajuda a não ter mal olhado das outras pessoas. Hoje em dia tem isso, né, velho? Eu sei, velho. Caramba, velho. Que rolê o quê? Caramba, velho. Você está olhando para a maior descoberta da nossa época. Achei impressionante, mas o Will é um cientista. Para que você precisa de mim? Não é à toa que estamos fazendo isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Coloca um joinha, gostei, um comentário. Espero que vocês tenham gostado.